É o quarto páreo do programa, estão todos colocados. Cantos e Quentos, Bandit. Atenção! Largada para o quarto páreo do programa e Quentos e Quentos, junto aos paus, vai tomar na primeira colocação, avança lá por fora, marca Quente em segundo. Sul-Americano próximo em terceiro, Bandit em quarto, em quinto vai atuando o competidor urbanístico. Na última colocação, vai o competidor número 7, George Street, número 1, Cantos e Quentos, cabeça e pescoço, marca Quente lá por fora em segundo. Sul-Americano mexido em terceiro, entraram pela variante e o Cantos e Quentos, ligeiro é ele, tem um corpo de luz de vantagem, marca Quente em segundo. Sul-Americano em terceiro, afastado, Bandit em quarto, eles vão se aproximando da curva de chegada, num verdadeiro trem de luxo. Contornam a curva de chegada, entram pela reta, final a 400 do espelho, Cantos e Quentos, peso pluma junto aos paus, mantém um corpo de vantagem, pegado de canhoto, marca Quente, avança por fora. 300 do espelho, na ponto, Cantos e Quentos, 2 e 3 corpos de vantagem, vai avançando o Sul-Americano. Ele vem com a ação por fora, tomou a segunda e com certeza vai brigar pela primeira. O Sul-Americano vai dominando, vai sacando cabeça, pescoço lá por dentro, Cantos e Quentos em segundo, avança a Bandit, tenta a terceira. Cruzam a faixa final, 3, 1, 2 e 5, foi o que vingou no quarto páreo do programa, anunciamos a vitória.